O Rio de Janeiro é top demais, e o povo sonhador é sua maior riqueza, estado maravilhoso, aqui tem de tudo um pouco... Vou abrir aqui, rapaz hein, olha isso aí, tem alguém fazendo maquiagem aí ó, pudim do xodó do passo, é um pudizão muito bom. O meu nome é Edilson, sou carioca da Gema do canal Edilson Carioca Oficial, e eu vou pegar aqui um pudim para os seguidores, é, vamos ver como é que vai estar esse pudim lá, tá jóia, a gente já pediu. Aqui é a igreja de São José, ali é o Palácio Tiradentes, né, e a gente vai lá. E eu já queria dar um oi aí para o Coronel Vandelli, Coronel, pudim é para o senhor aí, tá, e para o Coronel Renato, e para todo mundo aí que vai formar aquela mesa hoje lá, falou? Ali é Alerj, e aqui ó, travessa passo, restaurante ainda tá fechado, né, ah não, tá aberto, né, só não tá aberto para o almoço. Vamos aqui pegar esse pudim, é isso aí ó, é, aqui a gente vai pegar esse pudimzão lá, é, bom dia, bom dia, bom dia, opa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aqui, antes de chegar o pudim, você estava comentando aí, né, você ligou o atendimento, o telefone? Liguei ontem para saber se podia fazer a encomenda, porque eu sei que eles vendem aqui os pedaços, né. Aí falou que não, pode encomendar sim, um atendimento sensacional, sensacional, né. Então tá bom, vamos fazer o videozão, depois vocês vão pedir aí, né, o delivery, né, irmão? Valeu. E aí, chegou aqui o pudim, ó, vou abrir aqui. Rapaz, hein, olha isso aí, tem alguém fazendo maquiagem aí, ó. E aqui, pessoal, ó, vem o chantilly também, ó, vem separadinho e essa parada aí, ó, vamos degustar isso lá no trabalho, né. Pessoal, aí, consegui estacionar aqui, ó, pra poder pegar o pudim, rapaz. Aí, ó, vamos pegar o pudim. E o câmera aí, ó, vai pegar o pudim. Meu, tem que te ajudar aí, né, câmera? Vai devagar aí. Isso. Conseguimos parar aí, pessoal, pra poder pegar esse pudim, né. E agora a gente vai levar lá, tem que pegar o chantilly, né. Ah, tá. Não, tá tranquilo. É. Valeu, obrigado aí, tá. Valeu, brigadão aí, tá. Tchau, tchau. E o povo sonhador, é sua maior riqueza. O Rio de Janeiro, é top de paz. O Rio de Janeiro, tem sua beleza. O Rio de Janeiro, é top de paz. E o povo sonhador, é sua maior riqueza. Então, pessoal, encerrando esse vídeo aí, O pudim do xodó do passo delicioso com chantilly ameixa, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Siga aí, Edilson Carioca Oficial. Compartilhe, faça os comentários, faça os comentários, mande esse vídeo pra outras pessoas aí. E que Deus abençoe grandemente vocês aí, tá bom? E coloque o seu nome lá pra eu poder dar um oi também, tá bom? Nos próximos vídeos. Tchau, tchau. E o povo sonhador, é sua maior riqueza. Estado maravilhoso, aqui tem de tudo um pouco. Tem belezas naturais, maravilhas culturais. Como guerreiro e valente, que não foge do batente. O meu Rio de Janeiro, de gente independente.